Carros que emitem vapor de água e não gases poluentes são o futuro. Construtores de automóveis estão a trabalhar para substituir os carros elétricos movidos a bateria por modelos capazes de gerar a sua própria eletricidade usando uma pilha de combustível. Uma corrente elétrica é produzida quando o hidrogênio reage com o oxigênio dentro da pilha, que tem dois terminais, os elétrodos. O combustível de hidrogênio entra num deles e o oxigênio do ar no outro. Uma reação química nos elétrodos retira os átomos dos eletrões. Estas partículas eletricamente carregadas, que podem ser usadas como combustível, são carregadas entre os elétrodos através de um condutor, o eletrólito. A água é um subproduto formado quando dois hidrogênios de carga positiva combinam com partículas de oxigênio de carga negativa. O vapor de água é o único gás emitido. Apesar da própria energia ser limpa, a produção é complexa. O hidrogênio não existe em estado natural na Terra, é misturado com outros elementos e tem que ser produzido, na maior parte das vezes, através da decomposição da água. E isto pode custar muito caro. Ainda assim, as construtoras estão prestes a colocar no mercado este produto inovador.